E dessa maneira, com poucos cliques, a gente já tem aqui uma cena bem incrível, né? Uma textura aplicada, as raízes, os objetos, e aí a gente pode estar distribuindo mais assets aqui, utilizando geometry nodes, sistema de partícula, ou o que for para deixar isso aqui ainda mais realista aqui na nossa cena. Nesse vídeo daqui, eu quero mostrar para você como que você pode deixar as suas cenas dentro do Blender muito mais interessantes, utilizando assets foto escaneados da Quixel Bridge, tá? Bom, se você não conhece, Quixel é uma empresa que trabalha com assets para videogames, para arquitetura, interiores e o caramba, né? Eles fazem assets para tudo e eles trabalham muito com assets foto escaneados, ou seja, eles vão lá, pegam as câmeras lá de alta resolução, fotografam o negócio e criam um asset 3D altamente realista. Então, você pode vir no site aqui do Quixel.com.br, onde você pode fazer o download do Quixel Bridge no seu computador, tá? Então, você pode clicar aqui em Download Free, o link está aqui na descrição do vídeo, se você tiver preguiça de digitar Bridge Quixel no Google, o que eu tenho dificuldade de aceitar que muitos de vocês têm. Mas, anyway, vamos facilitar a vida, né? O link está aqui embaixo. Clicando em Free Download é só instalar o programa normalmente, que ele vai estar instalado no seu computador e você pode abrir o Quixel Bridge, tá? Então, eu já estou abrindo ele aqui para você ver. E logo que você abrir, essa vai ser a tela que você vai ver. Ele vai te dizer as coleções que tem, ele vai te oferecer aqui alguns assets free. Tem 50 assets free aqui à sua disposição, tá? E você pode utilizar os assets free, se você quiser, para poder experimentar. Mas, se você tiver uma conta na Epic Games, você vai conseguir utilizar toda a biblioteca gratuitamente. E eu acredito que no Blender você consegue utilizar tudo para projeto não comercial, tá bom? Então, se for não comercial, ou seja, se você estiver utilizando para treinar, experimentar e tudo mais, tu consegue fazer aqui qualquer coisa. Mas, se for para projeto comercial, aí realmente você tem que ter uma assinatura. Mas, no caso, o que vai acontecer aqui é que eles vão pedir para você logar. Então, eu vou dar um sign out aqui só para você ver como que a tela fica. Então, a tela para você vai ficar dessa maneira, com subscribe para você se inscrever e sign in. Eu recomendo que você dê um sign in e que você utilize aqui a sua conta Epic Games, tá? Então, você cria uma conta Epic Games, a qual você pode logar com o Facebook. Então, você cria um inception de contas, né? Então, uma loucura, eu sei. Mas, você cria ali uma conta Epic Games, conecta aqui que tudo vai dar certo, tá bom? Após o logado, você já vai poder ter acesso a maior parte das coisas aqui se você estiver utilizando a sua conta da Epic Games. Como eu falei, você pode utilizar para treinar, para usar uma comercial dentro do Blender, show de bola. Agora, se você começar a utilizar isso daqui para projeto pago, o negócio pode ficar meio feio para o teu lado, infelizmente, né? Mas, de boa. Bom, vamos utilizar aqui então esses assets e ver a qualidade deles. Nós temos aqui dois tipos de assets, basicamente, que são os blocos em si, que são os modelos 3D e as texturas. Só que, para isso daqui funcionar dentro do Blender, você tem um link. E esse link você consegue através aqui do Edit Manage Plugins, que ele vai ter todos os plugins que ele suporta. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no plugin do Blender para fazer o download desse plugin. Ele vai ser salvo no seu computador, na pasta da Quixel Bridge, tá bom? Então, você vai localizar onde você vai fazer esse download aqui no seu computador. Ou você pode vir aqui no site da Quixel mesmo, que você pode encontrar o Quixel Bridge Plugins. Então, você pode digitar aqui a Quixel Bridge Blender Addon, no Google, por exemplo. Acho até mais fácil. Vindo aqui em Plugins, você vai ver que tem a página de download deles. E aí você pode vir aqui, Blender, tem todas as versões, Cinema 4D, Clarice, Roudini, Marmoset, 3ds Max, Maya... Tem a bagaceira toda, né? Tem software 3D aqui que eu nem sabia que existia. Mas você pode clicar aqui e salvar no seu computador onde você quiser, se você preferir fazer pela internet, tá? E aí, como o download feito, você vai vir aqui dentro do Blender, você vai vir agora em Edit Preferences, Vai aqui nos Addons, você vai clicar em Install, vai localizar onde você fez o download do seu Addon. Você vai digitar aqui, vai localizar ele, vai clicar aqui em Install Addon. E feito isso, você vai ver que quando você digitar Quixel ou Megascans, alguma coisa aqui, Você vai localizar aqui, ó, Megascans Plugin, versão, aqui ó, Autor Quixel 3.2, e vai estar tudo certinho. E aqui no seu menu de Import, você vai localizar que tem ele aqui, ó, pra você, ó. Megascans Import Alambic Files, beleza? Então, eu vou deletar tudo dessa cena e olha que legal. A gente vem aqui no Quixel Bridge e a gente localiza um asset que a gente quer. Então, vamos utilizar os Free aqui pra eu utilizar assets que você provavelmente vai utilizar. A gente pode vir aqui nesses Assets e ter aqui alguns gratuitos Free. A gente tem as pedrinhas, tem esses galhinhos, tem esse cotoco aqui, tem o meu fio. Vamos tentar esse cotoco. Então, você clica aqui em Download, nessa setinha aqui em cima. Clicando no Asset, você vai ver que ele tá aqui baixando e você vai ver aqui as opções que ele tem. Você tem aqui as opções de textura, resolução da textura, né? 2K, 4K e 8K. E com ele feito aqui, ó, com o download terminado, basta você clicar agora em Export. Claro que as suas configurações de export, né? Então, se a gente clicar aqui nessa chavinha aqui, ó, Export Settings, tem que tá aqui marcado pra Blender, tá? Se você estiver utilizando Blender. Qualquer outro software que você tenha utilizado aí, você vai ter que marcar pra ele, no caso. Então, basta clicar aqui em Export, ele vai gerar aqui, ó, Export Successful, tá vendo? Vem aqui em cima. E quando a gente vir ali pro Blender, voalá! A gente tem aqui, ó, na verdade tem até duas vezes, né? Porque a gente fez ele duas vezes. Nós temos aqui o Asset importado pra dentro do Blender. Essa coisa aqui, que aparentemente tá bem feia, se a gente rotacionar aqui, se a gente colocar aqui no modo de Material Preview, você vai ver que o negócio tá, ó, fino do fino. Só que aqui, nessa versão aqui do plugin, ele tá com um pequeno probleminha. Esse probleminha é uma chatice que ocorreu porque o Blender atualizou recentemente. Não tão recentemente, na verdade. E ele adicionou uma nova entrada aqui, que foi assentada aqui, chamada Emission Strength. E aí os caras esqueceram de atualizar o plugin e o Normal tá indo pro Alpha. Então, antes de mudar aqui pro Normal, ele já fica normal. E olha a qualidade desse aqui, pô. Real Time, cara. Real Time. Isso aqui é feito pra um Real, né? Então, Real Time fica nessa qualidade aqui. Se você colocar no Cyclos, fica mais sacanagem ainda. Porque é Ray Tracing, né? Ray Tracing com iluminação realista e tal. Olha a qualidade desse aqui, pô. Sensacional, velho. Tipo, toda textura, altíssima resolução e tudo mais. Então, com isso daqui, você já consegue ter ali assets dentro da tua cena que vão trazer muito, mas muito realismo mesmo pra tua cena, né? Por exemplo, meio fios, geralmente é uma coisa que eu acabo utilizando muito em projetos, né? Então, por isso que eu tenho eles aqui. Essas pedras, esses debris e tudo mais. Então, esse aqui é um exemplo de uma coisa que fica muito, muito bonita. Agora eu quero mostrar pra você, saindo dessa parte assets, eu vou adicionar um cubo e eu quero mostrar pra você as texturas, tá? Então, vamos aqui na categoria de free. Vamos ver aqui surfaces. E vamos pegar aqui uma surface qualquer. Por exemplo, vamos pegar aqui esse historical e esse aqui, que é gratuito. A gente clica aqui em download. Isso aqui agora é um material, tá bom? Tá fazendo download aqui de todas as versões. E quando a gente clicar em importar, a gente não vai ver nada. Vai ser esquisito. Quer ver? Por quê? Porque como é um material, ele não vai direto pro objeto selecionado. Ele vai pra biblioteca interna do Blender. E a gente tem que aplicar. Download concluído. Basta a gente vir aqui agora, selecionar a resolução que a gente quer. Eu vou colocar 8K porque eu tô animado. Eu quero colocar a textura altíssima. Então, clique em export. Export successful. Beleza. E agora quando eu vim aqui, ele não vem direto pro meu material. Mas quando eu vim aqui, ele vai estar aqui com um zero na frente. Escrito Castle Stonewall 2x2. Então, ele tá 2x2 dizendo que é 2 metros por 2 metros. Então, ele já vai estar na escala aqui do meu cubinho. Apliquei ele no meu cubo. E colocando aqui em material preview, o que você vai ver? Uma textura em 8K sendo carregada aqui no nosso objeto. Infelizmente, ela vem com o mesmo glitch, né? Porque eles ainda não atualizaram o plugin. Mas assim que eles atualizaram o plugin, essa coisa do normal map que está conectado no alpha vai sair. E olha lá. Ele já tá melhor. Beleza. Aqui ele tá em generated. Vamos colocar ele aqui em movies. Aí, agora sim. Aqui tá melhor, né? A gente consegue ver a textura aqui. A gente pode aumentar a escala dessa textura aqui agora. Coloca aqui em point. Faz mais sentido. E aí, a gente vai ter aqui, ó. Nossa textura em altíssima resolução. Olha a resolução desse aqui, pô. Dá pra ver os detalhes lá dentro, né? O negócio tá em 8K, né? Em altíssima resolução aplicada aqui no nosso objeto. E a gente já consegue utilizar isso aqui nas nossas cenas. Já consegue colocar aqui nos nossos muros e tudo mais. Então, só pra te dar um exemplo aqui, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Dá um shift A. Adiciona um plane. Aumenta esse plane aqui e subdivide ele algumas vezes. Vamos colocar aqui um displace modifier nesse plane aqui. New. Clica aqui no cantinho e só coloca ele aqui em clouds. Show de bola. Aqui eu vou aumentar a escala dele um pouquinho pra ele ficar mais balançado aqui no size. E vou reduzir um pouquinho aqui a strength dele. Botão direito. Shade Smooth. Temos um terreninho. No centro desse meu terreninho, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui o meu proportional editing ligado. E vou puxar ele aqui um pouquinho pra cima. Só pra eu ter um morrinho. Uma coisa assim, né? Liderar um morrinho. Agora, vou vir aqui no Quixel Bridge e eu quero aplicar uma textura nesse meu objeto de piso, né? De chão. Então, eu posso vir nesse ground aqui, por exemplo. Clicar aqui pra download. E aplicar esse ground lá nele, né? Então, ele vai fazer o download aqui e eu posso aplicá-lo lá. Enquanto ele faz o download aqui, eu posso pegar outras coisas, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em 3D Assets. Pegar novamente esse objeto aqui e dar um export lá nele. Que ele já vai automaticamente lá pra dentro da nossa cena, viu? Então, até a minha cara tá do lado errado agora, né? Mas tudo bem. É até melhor aqui assim, porque fica mais fácil de enxergar. Então, a gente pode rotacionar ele aqui, ó. Em 90 graus. Subir ele aqui e aumentar um pouquinho a escala dele. Botar ele aqui no... sei lá... aqui assim, no chão. Botacionar ele aqui assim também, pra ficar ele tortinho. E deixar ele aqui assim, ó. Show de bola. Se eu colocar no modo de Material Preview, a gente vai começar a enxergar o que tá acontecendo. Já tá ficando bem interessante. Vamos tirar aquele glitch, né? Então, vim aqui, mudar pra shader editor. Quando ele exportou, provavelmente ele exportou as texturas dobradas aqui. Ó, tá vendo? Tem várias. Que loucura. Pronto. Bom, isso aqui com certeza eles vão dar uma fixada nisso aqui na próxima versão. E agora, vamos pegar essa textura que a gente aplicou. Que foi aquela Surface Ground. Esse Ground aqui. A gente só clica agora em Export. Show de bola. Vamos voltar aqui dentro do Blender. Vamos aqui no material do piso agora. E seleciona o Forest Roots 2x2. Prontinho. Ele vai estar aplicado aqui agora. Infelizmente, a gente vai ter que trocar o Alpha dele também, né? Porque ele vai estar com aquela frescurinha lá. Então, vamos voltar aqui no shader editor. Troca aqui pra normal. E voilà! Temos aqui a nossa textura aplicada no nosso objeto. Se a gente quiser, a gente pode mexer na escala da textura também, ó. Aquele mesmo esquema. Shader editor. Pode vir aqui, ó. E mexer na escala do nosso objeto. Show. Dessa maneira. Com poucos cliques. A gente já tem aqui, ó. Uma cena. Bem incrível. Uma textura aplicada. As raízes. Os objetos. E aí a gente pode estar. Distribuindo mais assets aqui. Utilizando geometry node. Sistema de partícula. Ou o que for. Pra deixar isso aqui. Ainda mais realista. Aqui na nossa cena. Então, enfim. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Se inscreve no canal. Clica no sininho das notificações. Que assim, toda vez que eu postar um novo tutorial. Você vai ser avisado. E se você experimentar o quick. Se eu fizer um trabalho legal. Posta aí nos nossos canais de comunicação. Que eu quero ver um pouquinho do teu trabalho. Beleza? Um forte abraço pra você. Te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau.